a culpa dele culpa dele nossa Deus é doido é agora que ele pediu fazer nada eu tenho que que falou aí o terracastle o cara cá daqui ó vai vocês estão viciando agora aqui de vocês vão ver quando chegar o Você tem que ativar sua tripulação. Mas depois de 50 ainda tem os negócios de ele pra fazer o Endgame. Nossa Deus. É, o que você vai fazer todo dia, todo dia. O recomendável é você criar um personagem de Out, o Paw Out também. Por que criar um Out? Pra farmar mais material. Deixar a conta principal mais forte. Deixar a conta principal mais forte. Deixar a conta principal mais forte. Além de. Tá com fome. Ele tá tendo fome. Além de conseguir formar mais Gold também. o que é isso aí eu não sou periguete eu sou uma mulher decente querido a vozinha minha voz aí diz ela com um personagem que tá lutando praticamente terminou gente juro que não fui eu que escolhi essa roupa desse jeito não fui eu foi o jogo não sei porquê agora agora tá até melhor tá pior tá pior nossa gente tá bem pior e o short eu acho que eu vou vir o quarenta mais que o forte que eu vou vir o quarenta eu vou demorar o quarenta peraí ai já acabou não a anjinha roubou meu poder velho que lá acabou não não por que eu ver que ele é mais nada que não eu já fiz porém tenta fazer o que eu saí daqui não tem mais nada vou sair então é uma ladra quem roubou você a anjinha rouba nossos poderes quem que é a anjinha que eu me vermelhei ó ó ganhei aí deixa eu ver eu vou apertar aqui ó tem dois ó tem dois ó tem depois o que eu vejo você vê um azul pelo menos e as cartas e cada depois usa as caras parada E aí Abre a outra e usa a outra Legal, baby Pronto Pronto E? Não, foi Não, foi Lá de sempre que eu falo Ah tá, localização Ih, aí eu falo mapa Mapa localização Mapa localização Fala na missão e pronto É Vai transportar pra cá Não, aqui o negócio tá aqui perto, por que você vai pra cá? Não faz sentido Aqui também tem caminho Tem mais caminho mais idiota Mais longo Amor É porque você tava em cima, eu não vi não Vi só a sua bolinha preta Só a bolinha azul O outro nem tá aqui Teleportou né, eu vou pegar Talvez pega pra você também Será? Já pegou Um pouquinho mais na frente de vocês E? Já pegou pra você Tá um pouquinho mais na frente Vai lá na missão, pega cavalo, já te falei mil vezes você andar a pé É É Já faz mil coisas você não sai no lugar Eu tô esperando Você tem que ver onde que eu vou Tô perdida Um nome é um homem. Um nome é um homem. o azul o último e aperta aí de novo para fechar aperta F2 já tô nem dia na sua outra cidade eu vou esperar vocês já na outra cidade é qual essa aqui né da play aí o que que sozinho a nossa cada um vai sozinho eu não teria por tipo eu tô na entrada da outra cidade pegar um negócio para comer rápido E aí 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 e eu vou falar de novo e outra merda que tanto de viagem que esse jogo também E aí E aí E aí E aí é na missão eu entendi entra na missão parte ali perto lá no onde eu tô lembre-se de ativar sua trípode e vai ajudar você a chegar ao Tera entra na igreja depois lá no final da igreja pra me descar não nem não 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 e aqui é aqui você found the sanctum stored the ark Eu não acredito que o Sanctum realmente existiu. Impressivo. Estou entrando. Me aguarde. Chegando, bebê. Bebê. Estou indo. Você tem que esperar, bebê. Aí. Olha lá a alabição. Aí você vai clicar. Não, que onde está? Fica aí. Agora vai no novo mapa. Onde é que eu estou esperando? Vai no novo mapa. Voltei. A gente está indo aí já. Vai ter uma cuticinha para quem gosta de atravessar. Oi? Aqui que vocês atravessarem o portal vai ter uma cuticinha para quem gosta de viver. E para mim... E para mim... E para mim... Entrando. O que? A cuticinha. A cuticinha para quem gosta de ser aqui. E para mim aqui. Mas eu estou. O paradão desmocou. Vamos ficar vendo você daqui. O que você fez dentro em trabalho? Vamos ficar 볼endo. Vocês viram tragedia. Não. Bom coração. O que? Que zurück..... Demonia Spoken like someone without Any power for themselves Pichão What? Pichão Pichão Você não aguenta não Você não aguenta não Vem cá depois Vem cá, vou pular também Vou roubar o número do jogo O áudio vai para cima Se reembeu o nosso Não Só metade Só metade nós assistiu É aqui Segura Ah tá bom 51 Tá bom Ok Tem uma missão aqui ó Tchuchuchuchin Eita Dois minutos Já acabou ou não é porque ela vem andando é o cavalo o ar e o ar que eu vou pegar missa e gay bem vamos ver se vai pegar para você pegando o eu Ah não bicho, você vem só animir cara, bichadura Olha lá vai animir ainda Perto de aranha Eu tô amor, falta ainda uma, acho que é duas, duas ou três Eu, completado Cadê o tripele e o shiozum com o fofo? Vai ter outra dungeon, quero ver o shiozum traz de novo hein É intacta Ah vai entrar? Entra Prazer Aceita, aceitete É o x1 com ele? Caralho, eu até cocei aqui Vai nem respirar hein Nem venho Planquei Até que enfim, demorou dias Só desde ontem Até dobrou uma de ainda a outra Tá doendo Corta isso Opa Opa Você chegou Doce O O O O O O O O O você veio a nossa eu posso sair desse clã aqui como é que sai do clã? eu não sou tabacuda não, na verdade ainda estou com um pouco de água eu tenho que fazer aqui ei, eu não sei dela Rápido mozão, só pra você brincar, ajudar e não ajudar. Tadinha, não vou ajudar. Sou uma pessoa de boa coração. Não vou ajudar. Mal coração. Você não desconfiei que seu coração era pedra. Você parece familiar? Eu vou te bater, não é eu. Isso é um mini anão. Ah não, amor. Tampou também. Ok, você e eu. Você pega as missões, aham. Peraí. Ó, tá acabando aqui. Esses heretics não são todos mal. Eles dão... Ó, tem trem ali brilhando. Missão. Um grande efeito, que vai ser terrorista. Ah, ah não. Um grande efeito, que vai ser. Oi, o outro. E aí, altera. Ah, é o outro. E aí altera? Não, antes que não, altera não. É o fator. É, depois dá uma olhada aí, eu vou mandar um vídeo pra vocês, em vez de adicionar personagem, adicionar como a Amigo Rússia. E isso serve pra, não importa qual personagem você tiver, você vai continuar aparecendo na lista de amigos. É melhor. Legal. Legal. Mas a próxima habilidade, ela vai ser a 30. Meu Deus, esse trabalho voluntário de mandar nós fazer, na moral, velho. Que? Acho que se isso acontece comigo, se eu tô tentando salvar o mundo, se eu tento te mandar fazer esse trabalho... Não, acho que eu ia pro lado do Higemont. Eu ia pro lado do Mal, e falava, não, eu vou só matar todo mundo. É, do... Matador? Assassino de aluguel? Esses heretics não são mal, velho. O que você quer que eu mato? São dois aí ó, colete ervas. Ervas? Ah, aqui ó, achei. Acabou. Já. Obrigado aí. Fácil. O que eu vou fazer? Se você conhece isso, por que você disse isso? Tem que matar o bicho aqui, ó. A miséria, pensei que era pra me ajudar a matar o bicho aí. Já era. É, nós matamos o bicho. Como é que level item, Satoru? Level item seu. É, 169. Não dá pra ganhar você não. Por que? Não, 169? Talvez dá. 169? É, tá por 159. Pera aí. Oh, vai aqui não. Preciso lutar, pô. PP. Vai lá, amor. Põe ela, vem cá. Quero assistir. Hã? Vou fazer a missão 1, não? Vai. Vai fazer pra nós, ó. Já matou três ali. Onde vocês vai PVP? Vem cá, aqui no make. Vem, fica difícil isso aí pra fora. Vai, põe ela, amor. Jesus Cristo. Manda pra ela aí. É com quem? É com Satoru. O Satoru tá forte. Tem que ser com... Tá com Satoru ou é comigo? Tá, aceitou comigo. Satoru. Eu aceitei com quem tava... Quem que é? Ah, é o... Valterra? Pensei que era Satoruga, mano. Vem pra cá, senão ela vai sair do... Do bagulho. Satoruga. Bora eu ir tudo. Bora, sabe aí. Vai, aproveita. Tá, gens openingada. É, vindo da sua mano... Estou muito ruim. Eu tô ruim agora. Cadê? Quem que é? Tá, tá perdido, né? Esse cartão anota tô perda. Tá mais legal pra fora debellife. Ah não... Aque, vem aaching, eu tô meio hostage offense. Ai quanto pra cá, tá fel Você. vai te dar só um nossa, vou morrer, vou morrer ah não aqui ah não não consigo nem andar mais cadê pô fica só andando pô, tem que bater é igual que você é um contigo de vida dele ah não, velho vamos andar aí, Sato muito péssima agora é, consegue compartilhar a tela pra mim eu? vai, 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 Sato eu vou ensinar uma como é ela é, como que é não vai dar não, mas é ir embora compartilha a tela, você sabe como compartilhar não, sei não como que é eu venho na tela do lá embaixo vai ter o símbolo do logic art e o símbolo do computadorzinho é, é, consegui aqui eu não sei, eu vou compartilhar deu? deu não, você compartilhou com o score bora, bate aí é, clica ali na tela não dá dano não tem como na esquerda peraí calma aí eu vou compartilhar a minha tela aqui olha tá, então vou melhor mesmo aqui, onde é que tá o nome de score, aqui onde é que tá o nome de score, aqui onde é que tá o nome de score vai mas de qualquer forma, você clicar aqui em tela aí vai, tipo, tem, vai ter trocar janela aí você escolhe a do logic art aí quando você escolher e botar ao vivo vai vir pra tela do jogo entendi entendi certo vou lá dá pra fazer aí agora só em tela só em telas peraí, amor telas e, ó, tela telas de novo aqui, né? tela 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 aí vai ter aplicativo em aplicativo vai estar ali o outro tela isso aqui, ó aí ao vivo pronto agora abre o jogo lá, bebê vou abrir o jogo pra você ver certo é... tá bom usa a sua habilidade Q rapidinho só dar uma olhada ok usa W pronto o E o R o A o F peraí ok o D e o F ok o que você pode fazer? você pode usar o A como uma forma de se aproximar da pessoa e vai dar duas voltas, né? volta devagar você não precisa dar duas voltas só uma pega pega o meu personagem como exemplo aperta o A em direção a ele peraí, como assim? você não precisa chegar perto bota o mouse na direção do meu personagem e aperta o A peraí assim? isso você chegou perto aí você vai usar o W tá eu tô longe aperto o A pra chegar perto acho que foi aí o W aí o W o W vai me jogar pra cima com isso você pode usar o E e depois o F ou então até mesmo o... o F entendeu? você vai me jogar pra cima e depois o S eu vou jogar pra cima com esse aí depois o S ó dá, dá você apertou errado é da... é A W e S e S e o E não tem não? o E que você falou? não, calma vamos vamos por partes tá faz aí A W e S tá de novo peraí A W e S o S não, tá peraí eu apertei acho que errado vai de novo de novo peraí deixa eu carregar carregou o que? eu aperto até o D mesmo voltei, voltei apertei o D sem querer que é o A o W e S certo? tudo em seguida o meu e tu Valterra A W e S vai dar nada mesmo esse vai ser o combo certo entendi A W e S esse é o primeiro que você for isso pode fazer eu te mando um escudo no duelo velho olha que merda tá vendo? como o S demora pra voltar do final depois disso você vai fazer o A de novo o I e o F calma vai o A W e pressão F Boa A W e F o primeiro é A W e S depois como o F demora eu vou A W e F isso aperta K oi aperta K aperta K agora é deixa eu ver qual é skill pode um pouco a qual é skill eu acho que é o qual é skill isso calma não é normal 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 calma calma eu acho que é o policial mesmo essa isso isso bota ela no lugar do dele ah se errei mano pronto isso agora tá vendo ali a habilidade que tá com 5 pontos da surprise ataque é essa aqui né não sabe tudo a primeira primeira essa aqui tira os pontos dela pronto essa aqui tudo isso pode botar tudo o seu gente o seu mais cara ó aí aqui tem que colocar aqui também né isso você vai botar o o isso aqui isso aí você pode botar ah tenacity o primeiro você tá curando a poção não comece a poção agora deixa eu ver aqui e nossa tira os quatro pontos do e desse wind cut pronto tira um ponto só do blade dance pronto vai descendo um pouco desce mais desce mais tá tira esses sete pontos do earth cleaver nem tá usando eles tinha sete pontos lá tira os sete pontos do moon light sonic no lugar do moon light sonic você vai botar aquela dali que é a red hunter peraí peraí é esse aqui você bota no lugar ali do que certo pronto sobe ali no polícia e termina de botar os pontos nele bota dez acho que dez ou nove pontos são dez isso deu dez deu dez deu dez você vai botar o um star esse o primeiro o primeiro isso certo agora desce um pouco nesse red hunter você pode clicar nele santa quero ver o 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 certo e aí 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 oi 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 peraí é esse aqui e tira os pontos dele pronto e bota sete pontos no Moonlight Sonic que é o S no aí você vai botar o símbolo da lua o primeiro aqui ó ah tá e aqui tempo setinha fica com o mouse em cima da setinha rapidinho certo bota o setinha aí aí deixa eu ver não sobrou muito ponto então acho que tá de boa esse mael Storm ele é um tipo de banco tá hum esse aqui né isso sobe esse R ó o você entende você pode trocar ele pelo mael Storm tá peraí esse aqui no lugar do R certo aí agora pode pôr os pontos aqui no R isso pode pôr quatro pontos primeiro então vai dar isso você bota mais ponto nele isso você pode botar o primeiro o primeiro perquizinho tudo vai ter mais mais e salvar 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 vai ter missão aí pra você entrega no caldeirão vai fechar isso daí nem preciso no caldeirão vai entregar missão é muito fácil aperta o B eu tô muito bem no trabalho manual aperta pressiona o S não ele tem um ele tá muito forte agora aperta o B não mas eu aumentei eu pus 10 nele aperta K de novo depois 10 foi no D não foi não eu tirei peraí apertar o que aperta K de novo é sobe 7 na verdade depois 10 foi no D esse foi no Polestar mesmo clica no Polestar esse? isso toma aí você pode pôr o Start 2 mesmo olha aí esse aqui né isso tá dá um save isso 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 mesmo vamos lá ver é um D mais forte né o que você vai o que você vai olha só o que você pode fazer é primeiro A W S vai desse combo aí nisso aperta R R isso isso daí em volta de você vai congelar um pouco o álbum vai deixar ele lento você vai correr um pouco até o teu A e teu W voltar aí você vai usar o A e o W de novo peraí peraí o A o W e o outro e o Q o A o W e o Q isso isso aí vai te stunar quando você stunar você pode usar o F tá depois que eu coloquei o A o W e o Q que é isso aí aí eu vou usar o S o F o F e o D tem que segurar todos os últimos lá o A D F S D F tem que segurar é mais fácil é é é pede para ver com ela o o o socorro vai não deu não você mexeu você tinha que pedir que você é mais tanque aqui o Isso aí vai 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 pode ir calma fica parado primeiro de tudo você vai tem que ver a distância que você tá se você tá numa distância puxa uma vez em direção a ele tá vez e eu percebo não sei se eu aperto você tá virado ele tá virado você apertar o A e vou var arcinho o mouse tá aqui se você aperta o E aí vai em mim Ah não é vai entendi só o mouse vai direção mal não precisa virar porque você tem costume de virar você não precisa eu não sabia não eu pensei que tinha que virar primeiro e depois agora agora você vai fazer você vai fazer o primeiro combo que a gente falou você vai apertar o a o W e S vou chegar para frente eu já fiz não já fez errado errado uma que você bateu uma que você virou a gente acabou de explicar mas aqui não vai ficar não tá longe não não é só para alcançar calma aí esquece o botão de bater esquece o botão de bater tá na porta esqui o teu a ele termo para aproximação então você vai apertar para ir para a direção dele apertar uma vez nada e isso é para distância suficiente eu vou parar você viu que bateu você dá o W mas tem sempre o mouse na frente dele e isso e depois o S e aí vai estar no chão nessa hora vai estar no chão você tem que fazer rápido e o mouse na minha direção é para onde vai apontar vamos deixar devagarzinho só para ela poder pegar primeiro é depois ela vai rápido agora vai ser a W e Q a W e Q né entendi peraí a W e Q aí fiz errado fiz errado fiz errado pertei foi o é problema que aí eu tenho aqui agora vai agora vai agora não precisa ser com pressa a W sempre reposiciona para ele que você tá na frente ó tá vendo ai entendi vai passar direto se você tiver muito grudado nele você pode apertar o a mais uma vez para ir para as costas dele e depois eu vou e depois você volta com W entendeu vai dar um a entendi entendi tá vamos jogar por parte a W e F e F isso aí você precisa não é porque ali eu estou mostrando você vai me stunar quando eu estou 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 nada eu não posso mexer não posso fazer nada aí você pode fazer agora agora para faz a W e aí ó W e F e no boa entendi agora para tu ver a W e aí vai tomar dano vai tomar dano aos pouquinhos pode sempre e vendo isso a o cara tá meio longe você pode apertar tipo A Q W e F se o cara tá meio longe eu aperto A né porque é aproximação isso fica parado aí o Bruno eu eu vou me encerrola ah tá de novo a W e é a pode ser a W e F posso treinar W e F e S entendeu você vai tentando isso sempre cada vez mais rápido agora você vai fazer em mim eu quero que você combate os três eu vou andar eu vou andar anda eu vou ser a W e F e também pode ver também tá bom entendi você sabe mas o seu ver você consegue usar ele também tá até fazer uma vez todas as coisas que vão estar com o que eu vou dar o menor Z isso com isso você vai estar bufado até isso que eu vou dar o menor se você apertar Z de novo mirando nele aperta Z de novo mirando nele que isso meu irmão tem nem eu sabia eu tenho Z também o teu é diferente compartilha para mim pode dar uma olhada caraca muito massa eu não me engano ele é para ativar algumas estilos e esse Z mas esse Z gasta alguma coisa tipo assim algum é o que eu falei tá falando mas não sabia que é o que a gente chama de gauze ah não legal entendi aí quando tiver cheio quando ele tiver cheio você pode usar para explodir com isso você vai ganhar mais dano e com um dano que você ganha você também pode apertar Z de novo para explodir e fazer essa onda de choque para frente no teu caso Bruno o tá vendo as que o D e o F tá apagada hum quando você vai combando as skills quando enche por completo você consegue usar para desistir entendeu e eu não tenho Z então não 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 eu não vou te bater não eu não vou te bater não eu não vou te bater não agora para bota o mouse ali em cima mas que eu tô te curando na onde tá o orbezinho aqui não marca direita e aqui é só que deveria tá aparecendo alguma coisa me bate mais um pouco para encher o terceiro calma tá me jogar para fora deixa eu andar para o meio calma aí eu consigo andar ali pronto encheu o terceiro parou aí viu que liberou essas duas skills para tu entendeu é mas cada skill que eu uso gasta uma bolinha daquela e calma uso D entendeu isso daí é para utilizar essa skill é como se você fosse você tá colando entendeu é basicamente isso que eu traz o que é que você gosta de usar Speed por acalma não gostei não entendeu isso vai de cada um por exemplo o meu Por exemplo, o meu Z é esse daqui, aí eu dou esse porradão, e se eu ficar batendo no normal, ele fica assim, ó. Só que as condições pro meu são trimestras, porque eu tenho que meio que liberar os telos do martelo, e o meu é igual que eu consigo fazer isso. Você tem que o que? Ligar o que? Liberar os telos do martelo. Ah. Talvez eu vou tirar esse F meu, que eu não tô gostando. Oi, minha mão. Continuar, tá? Tem que ver, depois dá uma olhada no vídeo que eu te mandei, ou então você pesquisa, tipo, por vídeo de PVP. Eu vou olhar, você mandou pra mim? Mandei. Você me manda, amor. Você mandou pra você. Mas o negócio vai tá aqui, não é? Hã? Vai ficar aqui? Vai, não. Mandou no Discord, não foi? Mandou no Discord, não foi? Mandou no privado de vocês dois. Aí, ó, vai tá lá. Vai não. Tal. WhatsApp. Ah, tá. Esse. Os outros B-Skill meu é tudo ruim. Embaixo tá aqui. Tem que ver se tu gosta mais de jogar e upar elas. B-Saker-Seek. é até legalzinho e talvez eu crio mais trapper tá aí junto irmão suco APVP Furacão Furacão não consome nada também o Furacão é bom principalmente no 3v3 porque se reúne a galera toda do Furacão aí tá sugando os caras tudo não sabia que sugava não então vamos lá fazer missão então vamos tô indo tá amarga aí ó eu ia eu ia ficar nem dropou um item bom hein que pai ó esse chefão que demora mais tinha que eu pôr uma coisa melhor é do filho eu também tenho vezes que é fácil de matar ele que tem mil caralho tanto sabe de uma vez ai por isso que eles põem pouca coisa é é é é eu acho tô sentindo o cheiro de macocô idiota desse jeito viciado tem que te internar numa clínica macocô é 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 oh e nem vai ter feriado essa semana né nossa graças a deus sabe o que tô pensando segura feira ter spira e lá no poste pegou a testada não Stripa jeito aí tá tudo certo junto e exatamente Ah tá tô indo já chegando é só passar isso é grata que eu tenho que fazer alguma coisa é uma quest Puxa Ah uma coquete pra cima eu morro em bicho que eu senti do cheiro de uma coquete Achei Feriado pra você Valterra também? Oi? Feriado pra você também ou não? Eu esqueci esse detalhe Eu tô ajudando meu tio com encomendas de meia e tudo mais E amanhã eu vou te recordar cedo pra entregar minha vida Eu tenho que pegar um negócio ali? Ah já deu Eu pensei que ia tirar Não tem que pegar esses dois aí ó É Não, isso aí é eliminar Não, eu vou entrar aqui e vou pegar Se quiser matar Compreter os dois aqui É É Essas corvesias tem que matar Essas corvesias tem que matar Essas corvesias Nossa já foi todos então você usa só para tentar pegando o jeito dentro de Stun ensinou três combas ali dois três com três combo que ele falou é e até pegar o jeito é só treinando os bichos aí ó tem os cachorros aí já jogou ali ó já devia ter jogado aí ó vai é porque esses já tá no meu a gente não tá não tem uma habilidade também vai ser virando que o mau o mouse fica no cachorro é onde você vai tá contou lá pra cima é assim mesmo no começo ainda mais se a pessoa não tiver muito bom tem três horas vai meu de jogo não é rápido pronto aí você tem que eu tô prendendo olhinho olhando não é assim mesmo começo é foda né ou não não tem sem sacanagem nenhuma quando eu comecei a jogar como não era um estilo que eu já joguei na minha vida eu tava igualzinho a tu pra fazer fazer combo mesmo apertava botão errado mirava errado aí andando fazia tudo errado nossa então eu nunca eu nunca joguei esse jogo não na verdade não pegou esse aqui não na verdade eu nunca fui jogar nenhum jogo vou dormir amanhã bom jogo pra vocês falou falou boa noite com deus não eu só aprendi mesmo porque eu e meus colegas a gente foi ganho que não é psicopata filha a gente fez a missão ali da cidade e ficava a hora de bater no pvp aí depois o pava só para pegar mais e aí tanto lutar contra um outro vai acostumando tanto lutar né e aí eu não sou uma linha para atacar dando a volta com um mil louco e ela tá fofo eu só olhando eu falei vai vai tem que ser rápido não tinha meia hora que eu tô andando tudo é you asking about the village ronka se você fosse bom se todo mundo jogando juntos vou dar uma parada se tá ligando os pvp eu peguei uma missão mais que você aqui ó eu vou pegar qual que é e essa aqui ó host quest eu não pego isso não você não abre os portal vai ficar sem teleportar que você não passou no portal lá ah não vou botar lá não só vai tá muito longe tá falando tá muito longe tem que lembrar a gente pegar os portais é aí eu nem lembro viu esquece que tem portal aí eu tô no segundo dia eu nunca joguei esse trem na verdade não joguei nada nessa volta lá eu vou voltar lá para o portal doido depois quando precisar eu nunca jogou nenhum outro tipo de jogo também ou tá acostumada com outros jogos eu ou Bruno eu jogava você eu joguei três anos atrás fortnite sabe mas não é tem nada a ver né então tem muitos anos aí depois disso eu nunca joguei mais nada não aí quando eu conheci esse menino aí pronto eles andou porque agora eu tô mais viciado que eu montei um pensei para ela aqui né literalmente ai 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 faz a missão que eu tô catando um material de jogo cadê meu macocum jogo cadê meu macocum cadê meu macocum cadê meu macocum jogo se não tivesse os macocum que nem jogava isso aqui não eu não posso dizer macocum eu tô no lugar errado vou ter a missão aqui de tempo eu vou fazer tá tá a gente acabando quer dizer acabando chegando no a minha casa toda vez e nós queijos e robó chegando e é e aí E você, Walter? Jogava antes? Sim. Eu sempre joguei em MMO. Ex do que? Dez anos atrás. Eu só não era acostumado com esse estilo do Lost Shark, né? Lost Shark, Diablo... Diferente. Ah, eu já joguei, já joguei assim. É, eu acho que tem que matar mesmo. Tem que matar lá, Default, Eric, não sei o que. Não, velho, que louco. Não, velho. Tem ainda pessoas na cidade que precisam ser rescuadas. Você vai treinar. Porque no PVP você vai fazer igual. Também nesses bichos menores aí, que você toma controle deles. Os grandes até não tem como você treinar não. Mas os bichos pequenos tem. Não, velho. Tá, só por eu que eu tava nos segundos lá, que eu usei. Cadê? Eu treinçado o mapa. O cavalo sempre. Aperta o cavalo e depois abre o mapa. Aí você ganha o tempo que você... Já tem um portal ali no caminho, você vai ter que abrir, tá vendo? O legal é que eu peguei meu prato de comida e eu não comi até agora. Nossa, tá dando a gente quebrar. Meu Deus. Aí a comida foi gelada. Ouvi isso aí. Não deixe nem comer. Ainda de comer, né? Eu tô comendo uma coco, pô. Você não podia entrar dentro assim, entendeu? De longe você já ativa. Não podia atravessar ele pra apertar. Pra chegar na beira você... Pensei que precisava. É a missão vermelha aí, ó. Vai nela primeiro. Tem tempo. Legal que eu tô te esperando aqui. Vai comer. A comida tá empedrada. Eu matei o Satoro, você acredita? Ele tá com um monte de level na frente. Eu matei no PVP ainda. Que isso aí? Já? Matou fácil, sim? Peraí. Tem mais um aqui. Fácil não foi não, que tá com mil level na frente. É. Tem que conversar lá, ó. O símbolo, tá vendo? Tem até um mini mapa, tem o trem. Pode deixar esses três em cima, tá vendo? Agora deu. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar por você também. Ah, você já passou direto mesmo. Não, é aqui, uai. Tô em cima dela, ó. Vou descer. Vou deixar que eu já completei. Tem pra trás. Oh. Eu tenho que fazer estrelha agora. E aí, eu tenho que pegar. Ai, senhor. Eu vou pegar aqui. Ah, você. Pega-a! Diga-a! um negócio que depois da poção mais faz mais ruim se gastar e gastar na vontade é do 5 número 5 quando ele e seu f1 e seus cinco e a conversa let me go let me go adeo is it safe eu tô ligado lá é lá alguém em cima 4 missão você só tem é que você tá na minha frente bem eu vou pegar a minha lá que eu peguei qual que é o aqui a missão vem fazer aqui eu vou matar isso pega esses trem aí uou não vai vocês vão deixar eu pegar não tem que matar eles não é que não patria nossa eu quero fazer a missão esse povo não tem que pegar esse trem aqui né enquanto eu vou papar vamos ver o dia você deixa as batas em mim quando ela tá pegando você deixa as batas em mim e você para de bater foda-se eu nem vi que você tava aqui amor acredita mesmo assim vocês iam te bater então tem que pegar aqui ainda essa aqui eu pensei tem que matar esses bichos ai meu da mãe eu nem eu 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 e aí você tá louca aqui que é isso mas tem que completar aqui ó clico aqui complexe o qual a primeira entendeu eu não sei se tem lugar secreto cadê onde que eu tô tô aqui deixa eu conversar com a mulher para mim sim vai ter um porta ao lado Estou chegando. A porta, a primeira coisa. Tem que apertar, mas... Deixa eu ver se vai dar conta. Ah, vou ter que ir lá. Não, não. Não, não. Mata esses bichos. Vem cá que tem uma missão. Vamos lá entregar. Carigão, peguei. Tem um lío. Abre o 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 lío. Aqui. Vou bem. Vai lá. A carta. Ok? Ok. Agora você vem. Aqui e aqui. aqui eu peguei agora tem que usar do lado tem que usar Ah entendi né que para não usar pode usar isso aqui também não para livrinho até pode tudo entendeu é só isso mesmo organização que não usei agora tem que pegar uma missão pegou a missão lá do rosto depois Opa E aí E aí E aí E aí Eu tô aqui mesmo parece que era a gente O que é isso? eu vou pegar o cavalo eu vou pegar a missão ali ah não esses bichos quanto mais você andar para o lugar eu vou matar você pode ir cadê eu tô pegando aí você tá apelando aí aí foi sem querer aí você tá a força na barra matei apertei sem querer parece troca de mão ah não pera tem f5 ali ó tem o que apertar sim que você pediu na missão deu f5 nossa pai que que é isso tá lá andando assim nossa deus vai ter que andar devagarzinho ainda eu tenho tempo para correr ué não corre não 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 aperta o r aperta o r aperta o r aperta o r O que é isso? F5 de novo? Tá pedindo de novo F5? E o Wii? Tá pedindo o Wii? Claro, eu transformo o negócio e aperto o Wii. O Wii? O Wii? O Wii... E aí eu altera e ele tá vendo que negócio que ele falou parece que é vendo sei o que na TV não entendi não eu usei a porção aqui Observe o bear, o que que é bear view não sei o que é meu deus a mínima noção do que seja e lá tem um negócio no 2 ó tem que ser lá no 2 vamos lá aperta, aperta o cavalo aí e 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 eu sei o que eu já teleportou pra cá né eu sou aqui bota a mulher E aí 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 É uma missão fiel Pegar cavalo, aí você vai lá da bicicleta Quero pegar Cavalo Cavalo Aperta é fixe Vai tá tipo Coletar né O mapa Tá nem a uma Mas tá tipo Disparçado de Calhaço Vocês vêm transformar na caneta Ou Eu to streamando você também tá streamando amor Vai aqui no tudo bem Coloca Gente, tô indo nessa Nossa, amor, já é 1840, né? Tem que ir também, hein? E completa a inscrição aí Cadê? A gente fecha aqui Cadê? Eu tenho que ir mais rapidamente Eu não vou do... Caraca Mano, eu peguei o tamanho que foi Tá eu, ué E agora? Entrei? Não, não foi não É, tá apertando os botões tudo aqui Só apertei errado Só apertei que eu saí Eu já voltei A gente tem tempo, Alisson Você não vai dormir? Eu vou... Ah, sim, mais ou menos Porque geralmente eu saio Geralmente eu saio Você cancelou isso aí? Eu saio, eu deito Aí fico lendo algum mangá Eu acho que eu não aguasime Até a hora de... Vai, que eu sou eu do... Saiu o seu irmão, mano Nossa, Deus Então, eu vou nessa Então eu vou botar meu mangá o dia Que eu não vi o dia todo E até amanhã Até amanhã Deus Então não vai dar tempo Pra você completar a missão Não vai falhar Tchau Falou Valeu Eu vou dar tempo Falta o tempo, ó Tô aqui Eu saí no meio do trem Eu vou dar tempo A gente vai aprender a risada A gente vai aprender a risada Comprar os dois Comprar os dois Nem se quiser Uai Vamos usar, viu Agora eu tenho que ir lá E entregar Tem que comprar isso aqui? É porta Tem que comprar isso aqui ou não? Comprar os dois Apenas Não pode trouxажir Opa Esmerda Tem que pegar o cavalo Como que? F5? Ih, amor, eu vou morrer Tá parada? Tá parada é morte Morri? Eu, ficou parada Ai, que merda, velho Ah, não vou coisar de novo não Não, pode não Base, tem que ter base Parada morreu Não, vou ter que ler de novo a missão O que eu tinha feito É só teleportar Espera aí Tem outra de tempo aí Não, amor, vai parar, viu Tá bom, já é uma hora Eu acordo cedo Ai Eu não acordo cedo Tá decidido A gente tem que comer Jesus Cristo Parada não Eu falo que você teleporta Parada Agora que eu falei que nós ia parar Eu fico não Ai, meu Deus Não vai caçar briga por causa disso agora não, né? Hã? É, você entendeu Não tem Se a pessoa tiver escutado Não tinha me perguntado Então deixa É, o que eu tenho que fazer? Tá parada Falei pra você não caçar briga Por causa disso No final do jogo No final da noite Por favor Não faz isso É muito ridículo Então mexe, pô Você quer dormir Você vai fazer Não, então tá bom Eu vou desligar Já Já fiz a missão Já peguei lá Já fiz a missão 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 Obrigado.